Bienvenue, Génia, ao Conversas ao Sul. Que bom que eu quero ter-te cá esta noite. Obrigada, boa noite. Tu és a prova viva que vale a pena sonhar. Vou contar muito rapidamente a nossa história. Tu encontraste-me ao acaso e disseste-me tenho que ir ao seu programa. Aliás, disseste pior, só me ajudavas numa coisa se fizesse ao meu programa. E aqui estás tu a cantar esta noite para todo um continente. Tu tens um trabalho muito ligado à comunidade. Tiveste vários trabalhos e continuas a trabalhar em prol da comunidade. Para ti é mais importante ainda do que fazer música estar junto à comunidade a ajudar aqueles que mais precisam. Sempre, não tem como. Intervenção social é estar junto das pessoas. Intervenção social é fazer pelas pessoas, é ajudar as pessoas, é apoiar. Então eu estou sempre ligada a estas temáticas. Diz muito pequenina. Sim, porque eu fui atleta do Sporting também. Exatamente. Só para quem é Sportingista. Eu sou Sportingista. Mas fui atleta do Sporting. Sempre tive... Aliás, eu morava num bairro no qual havia uma intervenção social muito forte. Eu sou produto da intervenção social. Sou produto da intervenção divina. E então eu acho que faz todo o sentido hoje eu também fazer intervenção social junto da comunidade. E trazes através da música? Tu, por exemplo, através da canção, tens muita essa ligação com o imaterial, com o divino. Através do gospel, por exemplo, que tu gostas de cantar. O gospel é... Trazes mais gente para o gospel? Malta nova que se junta a ti para cantar também? Eu acho que isto é importante. O gospel é dar boas novidades. É dar boas novas às pessoas. É dar esperança. É dar amor. E acho que é isso que nós todos precisamos. E então eu... Está dentro de mim. Não tem como não cantar para as pessoas neste sentido. Dar esperança, dar amor, dar força. E nesta altura do ano ainda faz mais sentido. E imagino que os pedidos para gospel nesta altura sejam mais do que muitos. Sim. Ontem, por exemplo, passo a publicidade. Tivemos num centro de dia, da Santa Casa da Misericórdia, ali na Alta de Lisboa. E foi espetacular cantar para os idosos. Foi mágico. A música tem essa capacidade de transpor gerações, transpor dificuldades, não é? Quando estamos mal ou bem, é a música que nos acompanha sempre. Estou a dizer que quem canta os seus maus espanta. E eu acredito muito nisso. A música tem esta capacidade de te tocar ao coração e mudar, transformar a vida de alguém. Eu acho que isso é muito importante. E então eu sinto-me muito abençoada por Deus me ter dado este talento e poder partilhar, poder dar às pessoas esperança, acreditar que o amanhã pode ser melhor. Sem dúvida que será. Acho que és a prova viva disso, Jenny. Obrigado por estar a ser conosco. Daqui a pouco vamos pegar na música e vamos jogar um jogo e nos vamos ouvir cantar outra vez mais no final do programa.